Olá amigos do Youtube, tudo bem? Tranquilo? Olha quem está aqui, tá? É um cachorrão bonito Então é isso aí pessoal Olha quem está aqui Muito bem, estamos aqui novamente no nosso sistema de criação de peixe em caixa d'água Nós estamos procurando responder algumas perguntas Durante o período de montagem do sistema Para deixar as pessoas esclarecidas A este respeito E a gente então está procurando fazer da melhor maneira possível Então muito bem Agora vem uma pergunta Para que serve esse cano de 150mm? Por que ele tem que ser 150mm? Muito bem, vamos começar então o seguinte Pessoal, eu costumo sempre, como já falei em outros vídeos Deixar enterrado aqui a minha encanação Mas dessa vez, nesse sistema Eu estou deixando ele totalmente exposto Para que vocês possam ver Quem sabe alguém queira fazer Está aí, está à disposição Então pessoal, é o seguinte Então a água, ela vem aqui do fundo da caixa E ela vai então em direção aqui a esse cano Cano de 150mm Por que tem que ser de 150mm? Porque é o seguinte pessoal Aqui, está vendo aqui? Essa aqui é a bombinha Que vai dentro dele Essa aqui é uma bomba submersa Que circula 2740 litros por hora Está certo? E essa bombinha, ela me encaixa direitinho aqui dentro Entendeu? E ela é muito potente Então vai aqui dentro Então por isso que ela tem 150mm Outras de 100mm Outro material ficou meio complicado Mas isso aqui deu certinho Tá bom? Quando eu montar Aí ele vai ficar o que? Lá no fundo Tá? Quando eu estiver montando ele Que estiver funcionando Eu vou estar mostrando novamente Aí direitinho Como que as coisas funcionam Com o jeito que ela trabalha Mas aí se você procurar direitinho Aí Você vai ver vídeos meus aí Que eu tenho também mostrando aí O funcionamento dessa bomba já Então É por isso que eu tenho o cano É de 150mm Porque a Para poder caber aí A bomba submersa Tá? E essa bomba submersa É a bomba correta Para a criação de peixe Em caixa d'água De mil litros Porque Você não deve esquecer Tá? Que A caixa d'água Ela tem que circular por hora Uma média de duas Três Até quatro vezes mais O volume que ela tem Quatro vezes Eu tentei E ficou muito forte Tá bom? De De dois A três vezes Tá? Por hora Isso é importante E é essencial E essa bomba Realmente É um investimento Que você faz Que você fica satisfeito Porque eu já estou com ela Com essa bomba aqui Há mais de três anos Funcionando E até hoje Ela não queimou Não me deu nenhum problema Tá bom? Um grande abraço a vocês aí Tá? Se você não se inscreveu Se inscreva Aí meu pão de gorda Né? Isso é a nossa alegria De ver o seu compartilhamento Tá? Seu like aí E você se inscrever No nosso canal Um grande abraço E aí Obrigado.